Não vai ser fácil se levantar do chão E entender o que aconteceu Olhar em volta e ver que tudo acabou Que não existe mais razão para viver Esperança foi levada pelo vento Se perdeu no labirinto da solidão Navegou no oceano de lágrimas E ficou nas ondas da destruição Deixaram a deriva teu coração Não é assim Só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perto a quem já perdeu Mas Jesus pode reconstruir toda a tua história Te devolver a vida que o mundo fora Te devolver Te devolver E a minha vida acabou E com o coração ferido Caminhando sem testigo A procura de uma solução É assim Só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perto a quem já foi ferido E de perto a quem já foi ferido E a minha vida acabou Reconstruir toda a quem já foi ferido E a minha vida acabou 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 Quem já chorou, sonhente de dor Quem já foi perigo e de perna Quem já perdeu Mas Jesus vai reconstruir toda a tua história Te devolver a vida que o mundo ou fora Te roubarão Deus vai te levantar do chão Deus vai te levantar do chão Deus vai te levantar do chão Eu vou te levantar do chão